Boa noite. Eu queria a sua análise da partida, que você falasse a importância que esse resultado traz para a oportunidade da temporada e também dessas convencibilidades. São quatro jogos, independente dos resultados, o quanto você já conseguiu implementar das suas ideias, o quanto você vê que é trabalhado no dia a dia e implementado no jogo? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Acho que foi uma vitória da vontade, da qualidade, da organização, da imposição, uma vitória segura, tranquila, de uma equipa que desde o início percebeu o que é que vinha, portanto, vinhamos com o intuito claro de passar à eliminatória seguinte, portanto, conseguimos a classificação, os jogadores por isso estão de parabéns. A invencibilidade não quer dizer nada, eu acho que é importante nós continuarmos a ganhar jogos, mas o próximo será sempre para nós o mais importante, portanto, é preciso nós termos os pés bem assentos da terra, o caminho é longo, o caminho é muito longo, temos de trabalhar muito para cada vez tornarmos uma equipa melhor, porque a qualidade é o que abunda neste elenco, estou muito orgulhoso deles, muito satisfeito, agora é preciso descansar porque temos um jogo extremamente importante no domingo, onde queremos mais uma vez estar frescos, quer fisicamente, quer mentalmente, predispostos para podermos, diante da nossa torcida, dar tudo para ganhar os três pontos. Boa noite, obrigado pela pergunta, felizmente o Corinthians tem o privilégio de poder ter jogadores de qualidade, portanto, eu acho que eu não gosto de, quem me conhece um pouco, eu não gosto de individualizar, é evidente que o Wesley acaba a supersair dentro de uma organização que lhe favorece, portanto, e nessa perspectiva todos somos importantes e o que nós queremos é cada vez mais nos firmarmos como uma equipa organizada, muito competente, em que um dia o Wesley, o outro dia é um outro jogador qualquer e aquilo que eles já sabem é que para mim eles são todos importantes, os jogadores importantes e a grande estrela aqui é a equipa e quem sai valorizado aqui são eles próprios individualmente, mas sobretudo o clube. Boa noite, professor, daqui a pouco de muito tempo, eu queria que eu falassem o que eu falassem sobre a análise do seu meio do campo do Moro, principalmente com a bola, com o Rodrigo Garro, colocando uma potência ali no meio-campo, distribuindo a bola, o Daniel também combatendo demais, e o Maicon, que tem voltado ali a colocar o seu bom de volta para você analisar o seu serviço no meio do seu estado. É assim, antes de mais, boa noite, obrigado pela pergunta. Independentemente de quem joga, todos treinam dentro daquilo que são os comportamentos que eu quero em termos ofensivos para a equipa dentro dessa estrutura dos três médios que nós utilizamos e que também em termos defensivos, é importante nós percebermos que através do treino e da repetição é que nós conseguimos consolidar esses comportamentos. E os jogos também consecutivos e as rotinas que eles vão criando cada vez mais vão se sentindo à vontade e percebem os espaços que conseguem cada vez mais explorar e pisar. Mas, como eu disse, olha, no último jogo que foi contra o Palmeiras, eu disse, ou se calhar faltou-me dizer que nós jogámos contra uma equipa que jogava há três anos junta e a outra equipa jogou contra uma equipa que jogava há quatro treinos junta. Portanto, basicamente aquilo que nós encontra relógio através de situações e de situações audiovisuais que nos permitem que pela ausência de tempo útil de treino, porque a recuperação também para nós é importante, cada vez mais cimentarmos aquilo que é o nosso jogo. Mas, eu já disse, o caminho é muito longo, temos muita coisa para melhorar, mas estou muito feliz por aquilo que os jogadores têm feito nestas últimas duas semanas e meia. têm sido fantásticas, inexistíveis, demonstrar a qualidade que eles têm, cada vez, e eu sempre disse que confio muito neles, e é evidente que é muito melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer, mas os grandes artistas e os obreiros desta vitória e das anteriores são todos os jogadores, não só aqueles que jogam, aqueles que entram e principalmente aqueles que infelizmente não entraram, porque se eu pudesse colocar o estudo lá dentro, porque eles têm sido todos muito importantes, têm sido abnegados no trabalho, têm tido uma vontade enorme de aprender, de fazer as coisas bem e o Corinthians, felizmente, está bem servido dos jogadores que têm. Obrigado. Olá, como está? António, por favor, você já falou um pouquinho sobre o meio-campo, mas queira falar sobre o ataque, mas que naquele segundo gol foi um lance de muita pressão na saída de bola, como é que você vem trabalhando nisso e já é um fruto do seu trabalho nesse clube? Olá, boa noite. Sabe que nós trabalhamos todos os momentos dentro das nossas fases ofensiva e defensiva, temos diversas situações que nós trabalhamos, dentro daquilo que é o nosso início de pressão, o nosso bloco médio e o nosso bloco baixo, dentro daquilo que é o nosso início de construção, a nossa segunda fase, a criação e as zonas de finalização. Portanto, há um conjunto de situações que nós vamos treinando, é evidente que precisamos de tempo e tempo de treino para cada vez mais repetir e consolidar processos, mas é evidente que nós temos a nossa situação padrão dentro daquilo que é o nosso início de pressão e depois ajustamos, porque dentro daquilo que são os princípios, os subprincípios também que são importantes e os subprincípios daquilo que são os detalhes que determinam muito daquilo que é a nossa condição em relação ao adversário, porque nós vamos ajustando, é evidente que é por isso que fazemos também a análise do adversário e vamos ajustando de acordo com aquilo que é a forma que o adversário saia e vice-versa. Portanto, mais uma vez, é evidente que às vezes sai, outras vezes não sai, depois vamos corrigindo através daquilo que nós conseguimos durante a direcção do jogo e depois do intervalo, mas o esforço tem sido fantástico dos jogadores de tentarem fazer as coisas bem e enquanto treinador deles estou super feliz, confiante, mas perceber com calma, com moderação, celebrar, porque amanhã já é outro dia de trabalho e temos domingo um jogo muito importante, vamos ter que correr muito, trabalhar muito, competir muito para podermos sair de lá com os três pontos. Boa noite. Boa noite. Gostaria que você te olhe no calendário, as principais competições, os títulos das principais competições estarão lá no final do segundo semestre, mas você já chega com a necessidade de vencer, vencer para sobreviver, para facilitar. Quanto que nós achamos que a gente atrapalhar no planejamento mais lá para frente e para os jogadores e depois a gente vai dar o evento? Boa noite. Sabe que ganhar, temos que ganhar em qualquer contexto em que estivermos inseridos. Portanto, é uma obrigação, nem que seja uma pressão que nós comiquemos sobre nós próprios, essa é a nossa obrigação, mais do que jogar bem, é ganhar, mas se jogarmos bem teremos mais perto. Mas assim, é treino a treino, jogo a jogo, segundo semestre ainda vai longe, há muita coisa que ainda vai acontecer, vai-se passar. E portanto, aquilo que eu estou nesta altura a pensar é na recuperação dos meus jogadores, no treino da manhã de outros que vão ser também importantes no meio desta caminhada e analisar o próximo adversário, definir a estratégia, trabalhá-la e no domingo estarmos lá predispostos e aqui, mais uma vez, e eu tenho a certeza que a torcida vai lá comparecer, fazermos o nosso inferno para conquistarmos aquilo que são os três pontos, que nós queremos muito. Olá Viva, como está? A gente fala-se um pouco dessa questão que aos poucos você vai ter que sair do seu estado e do outro estado e jogar em casa. É a primeira vez que você está jogando na competição nacional para o político, depois o jogo foi para o Estado, e você fala-se um pouco da atmosfera na cidade, a chegar ao hotel, aquilo, no estádio também, o quanto é especial viver tudo isso, saindo da tua cidade, do teu estado, mas jogando o carro para a festa da polícia? Boa noite. O Clube Grande é assim, portanto. Felizmente sabe que eu nasci numa família de alguém que também representa um clube grande e também vivencia isto, portanto. Em qualquer parte que nós vamos, independentemente do Estado, do país, há 40 anos por todo lado. Portanto, isto é a força, a vitalidade de um clube enorme que vive do passado, vive do presente e quer cada vez mais se consolidar no futuro com muitas conquistas. Portanto, é natural, fiquei extremamente feliz por ver um estádio cheio e repleto, sentir este carinho, este calor desta torcida maravilhosa que nos tem acompanhado e que em nenhum momento, como nós no campo, nunca desiste. E certamente no domingo, mais uma vez, vão comparecer, vão puxar e vão empurrar a equipa para aquilo que nós queremos muito e que vamos fazer. Nós não prometemos ganhar, mas prometemos que vamos dar tudo para conquistar os três pontos. Obrigado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, obrigado. Uma semana, duas semanas e pouquinho. Eu queria saber, você já tem domínio de tudo o que acontece lá no seu tempo, domínio da sua condição técnica nova? Quanto tempo você acha que, para você estar no caminho batendo assim, já de conhecimento dos jogadores, defeitos, de todos, de cada um, quanto tempo na sua cabeça demanda para que tudo isso tenha que entrar minimamente no trilho? Boa noite. Sabe que isto do tempo é sempre muito relativo, porque durante um processo nós temos avanços e recuos. Portanto, nós não vamos jogar sempre bem e nessa altura vamos dizer que vamos dar um passo atrás para dar os dois à frente. Portanto, faz parte dentro desse processo que nós queremos construir. Portanto, nós nunca em nenhum momento vamos dar tempo. Vamos é construir e também que eu ainda não... A única coisa que eu desde que cheguei ainda quase nem tempo tenho quase para falar para casa. Portanto, é trabalhar cada vez mais quase em contra-relógio para preparar a equipa para ela estar pronta, ou minimamente pronta, para dar a resposta dentro das competições. Repare que o espaço temporal para as competições tem sido muito curto. Só a partir de domingo é que vamos ter já algum espaço, e até é importante para recuperar. Mas eu acho que isto é, como eu disse, é treino a treino, jogo a jogo. A trabalharmos muito, aliás, não é trabalhar muito, é trabalhar bem para podermos apresentar o melhor jogo e principalmente apresentar resultados, porque os clubes, os treinadores, os jogadores, os diretores, os presidentes vivem de resultados e é o que nós, mais uma vez no domingo, vamos tentar dar tudo, mais uma vez, e só tenho a certeza que vamos dar tudo para conquistarmos os três pontos. E aí 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 E aí